Olá, meu nome é Gonçalo Galvão. Eu sou João Rocha. Bem-vindos então às nossas terças-feiras de sugestões. Bem, eu hoje vou trazer aqui um disco que acho que vai ser um disco importante aí a sair brevemente e espero que tenha repercussão um pouco que de facto merece. Portanto, hoje vou trazer aqui o disco da Sea Queen. O último disco já saiu este ano. Depois de em 2014 ter tido a sua estreia e depois de ver o seu EP a sair em 2016, portanto chegou-nos agora este Born Backwards no dia 4 de Maio. Então o seu segundo álbum oficial, apesar que ela teve ali este EP intermédio entre estes dois discos que ela teve, que foi produzido pelo Shinobi. Portanto, já no anterior ela tinha tido uma companhia do Molinex. Portanto, agora vai buscar a ajuda do Shinobi para produzir este disco. Já dá aqui, quando já estamos a falar do Molinex e do Shinobi, já dá aqui dicas de qual é o caminho que, neste caso, a Ana Miró quer trazer para a sua sonoridade. Portanto, este disco oferece-nos então 11 temas num registro eletrónico, mas desbravando muito o caminho através da pop. Sim, é muito pop, sim. E ela vai buscar muito isso através da sua voz. É isso que é interessante. Portanto, se ela quer trazer uma sonoridade de disco e de club, que está muito na base da sua música, depois a voz que ela dá e o encanto que a voz dela tem e que ela põe neste disco, traz de facto ali um complemento excepcional à musicalidade do projeto da Screen. e dá, de facto, este lado pop e melodioso deste álbum, que acho que funciona muito, muito bem. E este disco, então, acho que é de ouvir do princípio ao fim. Portanto, neste disco, o que é que ela fez em relação ao que diz? Acho que basicamente reinventou-se, trouxe quase uma nova Screen para o mundo. E é isso que é interessante, é quando vemos que estamos a viver um projeto muito ligado às eletrónicas, mas não se vive só disso. E ela, de facto, se na Penelpo teve uma sonoridade um pouco mais agressiva e de querer ter algo mais forte, ela aqui mostra que está uma artista mais confiante, que sabe aquilo que quer, aquilo que vai produzir. E não se importa a demonstrar é se não há compor músicas pop muito boas, porque se tínhamos o Beijing como, se calhar, o expoente máximo desse primeiro álbum, eu, por exemplo, adoro, eu não conheço ainda o álbum, mas um dos singles que eu ouvi, o One Iban, achei fantástico. Uma música muito mais divertida até. Ela parece que está mais solta, mais... E eu adoro, ela criou aqui, quase que nos leva numa viagem de ambientes, não sei se até pela própria capa, quase por uma coisa oriental, todas aquelas ligações àquelas raízes, mas depois todas elas muito harmoniosas, todas elas muito tranquilas, quase de viver sonhos e emoções. E é interessante vermos esta ligação da eletrónica, e ela ter conseguido construir estes ambientes foi excepcional também, vou-te dizer, grande produção do Shinobi, mas a Namiró está excepcional neste disco. Portanto, o que eu posso dizer é que, se ela no anterior, o Furacão, passou por este projeto da Screen, portanto, e agora neste último disco, vemos o abrir do sol, ou o nascer do sol, perante depois aquela tempestade toda, que foi o primeiro disco na Penélope, onde nos passa as eletrónicas numa breve brisa, que nos vai batendo na cara e nos vai enchendo o espírito. Portanto, eu vejo um pouco o disco dessa maneira, e vejo o projeto da Namiró dessa maneira, portanto, acho que ela era muito isso, era muito um furacão que veio ao mundo, e neste disco, de facto, é uma paixão muito mais encantada, e muito mais acolhedora, e que eu gosto bastante, acho que é um disco muito bom, portanto, e que eu recomendo que possam... E ainda bem que esse Furacão veio ao mundo em Portugal. É verdade. É verdade. É nossa. Muito bom. E parabéns à Ana, tem aqui um belíssimo disco, contamos com ela para estes e muito mais. Exatamente. E para muito mais coisas. Ora bem, eu também venho em português, venho com o novo disco do Tiago Cavaco, anteriormente mais conhecido por Tiago Guilu, portanto, ele continua fiel à sua Flor Caveira, mais uma edição Flor Caveira, não esquecem que o Tiago Guilu foi provavelmente o grande impulsionador dessa nova vaga de artistas portugueses, que surgiu um pouco já no novo milénio, com a Flor Caveira, e depois também com a Amor Fúria e outras editoras, que se juntaram a este movimento, digamos assim. E o Tiago Cavaco continua a compor. Este álbum chama-se, portanto, Milagres no Coração, e é um disco, como é que eu ia te explicar? Eu ainda ando a tentar assimilar este disco, porque o Tiago Guilu sempre foi um músico muito ligado ao rock, até às vezes ao rock mais pesado, porque ele tinha uma banda que eram os Lacraus, que também participava o Samuel Lúria, e era um rock quase a roçar o punk, mas depois a sua obra, como o Tiago Guilu, era um pouco um rock também, mas com cariz mais pop, com grandes melodias pop, algumas delas, não esquecer o Beijas como uma freira, essa grande hino, digamos assim, da música hindi, do novo milénio em Portugal. E ele, então, o Tiago Cavaco, neste disco, e porquê que eu ando a dizer que eu ando a assimilar? Porque não é um disco muito habitual. Isto é um disco... Nada habitual. Nada habitual, exatamente. Isto é aquele tipo de disco que é do mais intimista que possamos imaginar. Mas aqui não temos o Tiago Cavaco a contar-nos os seus dramas familiares, a separação amorosa, como é que vai o seu casamento, os problemas que tem com os filhos. Não. É intimista no sentido que o Tiago Cavaco fala-nos neste disco de coisas que ele gosta. Coisas. E quando digo coisas, é mesmo isso. Isto vai desde filmes a músicas, a objetos. E, portanto, todas as músicas são muito despidas, muito escarnadas. Mas é um disco muito low-fly, de séries, exatamente. Já vamos especificar um bocadinho melhor. É um disco muito simples, muito minimalista até, em termos instrumentais e musicais. E tem muito... Muita letra. Porque aqui parece-me que o que mais importou foi isso. Precisamente. Foi o Tiago e o Ludo partilhar connosco coisas normalmente ligadas à cultura, digamos assim, que o influenciaram, coisas que ele gostou muito. Por exemplo, a primeira música chama-se Daniel Sun. E este Daniel Sun trata do quê? Trata do júbilo que o Tiago Cavaco sente por, em boa hora, ter colocado o DVD do Karate Kid. E ter revisto o Karate Kid. Que filme, para nós, também é bastante marcante. Também o vi e revi muitas vezes. Não em DVD que não tenho. Caso não tenho esse filme em DVD. Mas o VHS já estava gasto. Tanta vez que eu vi o Karate Kid. E vi o Daniel Sun a aprender a lutar com o Mr. Miyagi. Ora bem, esta música é sobre isso. É sobre rever o filme e o que é que o Tiago Cavaco acha que é o mais importante do filme. Não é, para ele, a cena final. Ou melhor, é a cena final. Mas não é o que acontece. Aquele famoso golpe do... Eu ia fazer, mas não. O famoso golpe da Gaivota, ou como é que se chama, da Segonha, que é com esse golpe que o Daniel Sun ganhou o torneio de Karate. Não. É. Para ele, o importante não é o golpe. É. O que é que aconteceu a seguir ao golpe? O que é? O Daniel Sun partilhar a vitória com o seu mestre, o Mr. Miyagi, dizendo Mr. Miyagi, conseguimos. E, portanto, é este tipo... É um filme bonito. É um filme bonito. E a música é sobre isto. Eu não estou a brincar. É exatamente sobre isto. E o Tiago Cavaco não tem vergonha nenhuma de ter composto esta música sobre isto. Depois temos uma música um pouco mais convencional, que é precisamente a música que dá título ao álbum, Milagres no Coração. E agora vou chamar a atenção para uma outra, para quem viu a série Breaking Bad, quem não viu não sei de quem é que está à espera. Sim. Uma das melhores séries de todos os tempos, se não a melhor. Mas, para quem viu, acho que esta música é uma delícia. Porque, basicamente, o Tiago Cavaco, mais uma vez, com uma música muito minimalista por trás, conta-nos o que foi a experiência de assistir ao Breaking Bad em casa, através da Netflix, com a sua esposa. E a música é isso mesmo que estou a dizer. E aí não é um episódio. Exatamente. E ele vai ao pormenor, por exemplo, de destacar episódios da série 4, da série 1, fala-nos de personagens, do Tuco, como podemos esquecer o Tuco. Fala-nos de personagens, fala-nos de uma série de características da série e diz-nos mesmo que foi das melhores coisas que já viu na vida e que o final da série, acho que toda a gente que já viu a série concordará com esta música do Tiago Cavaco. Ninguém estava preparado para o final desta série. dar-nos, como é que eu ia te explicar, atinge-nos emocionalmente. O final é tão forte que sentimos isto quase emocionalmente e fisicamente. E quando sabes que acabou é uma perda. Exato. É quase como perder. É mesmo isto. E quem viu a série sabe do que é que eu estou a falar. O Gonçalo sabe. Toda a gente saberá. E o Tiago Cavaco conta-nos isto, exprime-nos esta sensação que se tem que temos saudades do Walter White quando acaba o Breaking Bad. E depois tem aqui uma música sobre ver o elenco do Padrinho hoje em dia, todos já mais esvelhos e portanto a sensação que isto lhe provoca ele, grande admirador do filme Padrinho, eu também sou e o Gonçalo penso que também. Portanto, também nos podemos identificar aqui plenamente. Fala de outras questões. Fala, por exemplo, porque é que só aos 40 e tal anos é que descobriu os filmes do Vitório Sica, o realizador italiano por exemplo do Ladrões do Bicicleta ele diz como é que teve a vida toda para ver o Ladrões do Bicicleta e não viu antes. Portanto, são este o tipo de questões que estão aqui neste disco que é preciso ouvir para acreditar no que está aqui a acontecer. Eu ainda não entendo, eu penso, o disco tem qualquer coisa que me cativa de facto. É a forma honesta como ele, como o Tiago Cavaco nos fala das coisas de que gostou e porquê gostou e conta-nos exatamente o quê, quando, como, com muita honestidade e um disco mesmo muito corajoso é a palavra que eu poderia encontrar é um disco corajoso porque de facto está fora de tudo eu nunca ouvi nada igual a este disco nem aqui em Portugal nem lá fora já por si já é uma vitória e agora como é que ele se lembrou de fazer este disco porque é mais difícil de saber só ele poderá responder-nos exatamente agora é tão inusitado que vale a pena vale a pena ouvir vale a pena ouvir os interesses e gostos dos últimos anos do Tiago Cavaco e que lança aqui uma coisa que quando nós alargarmos de forma mais forte o Vision possivelmente há aqui coisas que é para onde nós vamos começar ah pois por acaso falando do Padrinha se tivermos quando começámos nos filmes eu acho que será por aí que nós temos que começar e a seguir vamos focar até aqui como é óbvio e as sequelas não vamos e pronto foram as nossas sugestões do dia de hoje espero que tenham gostado mais uma vez em português é interessante que é bom e completamente diferentes é muito bom quando nós conseguimos ter tanta mão de obra tanta variedade tanta matéria desde coisas que nós adoramos logo a coisas intrigantes como este disco mas que é intrigante lá está dá vontade de ouvir artistas que nós gostaríamos de ver atuar na Covilhã tanta coisa é boa a música portuguesa estar com esta vivacidade é muito bom por isso olha vamos trazer vamos continuar atentos e trazer-vos aqui mais coisas e novidades em breve e voltamos então sábado com mais um Café Concerto e contamos com vocês para nos assistir para nos aturar mais uma vez acho que já não estamos num nível que já não é natural acho que vocês já gostam porque a gente esteja aqui não é? ou Pira participem sim acima de tudo isto acho que já falta e subscrevam tá ou Pira não tenham vergonha deem as vossas ideias façam sugestões até de discos novos que tenham saído discos clássicos escravos que a gente fale tudo o que se quiserem nos mandar discos para a gente para a gente ver e nós também podemos lhe mandar usar os desportes a isso mas sim participem mais subscrevam o canal também é importante para nós saber de facto que temos mais gente aí deste lado para continuarmos a fazer mais e deixem os vossos comentários e deixem como diz o João sugestões de coisas que a gente possa trazer para aqui também era importante que o objetivo é esse é não estarmos só nós aqui deste lado mais a ver essa interação por isso para já até sábado obrigado por tudo o que têm visto até agora agora participem mais obrigado até sábado